O Benfica vence o primeiro troféu da época da Cândida de Oliveira, o jogo que decorreu ontem em Aveiro, em que o Benfica venceu o Futebol do Porto por duas bolas a zero, golos marcados pelo Di Maria e Moussa. Nada mais importante, Palmeiras da Belfarreira está classificado para os quartos finais da Copa Libertadoras. Antes de começar, relembrares mais uma vez, extremamente importante, subscreve o canal e deixe o vosso like. Vamos começar o vídeo falando do Palmeiras da Belfarreira, que recebeu o Atlético Mineiro, referente à segunda jornada das oitavas finais da Copa Libertadoras. A equipa do Abelfarreira, que tinha vencido no primeiro jogo por uma bola a zero, precisava de um empate para chegar aos quartos finais. Mas conseguiu, num jogo em que a equipa do Abelfarreira foi mais forte, dominou a partida, jogou com muita segurança, teve várias oportunidades para ganhar com alguma outra igualidade. Os jogadores do Palmeiras, especialmente o Dudu, o Arturo, o Rony, falharam golos em frente à baliza do Everton e não conseguiram dar uma vantagem que segurasse ao Palmeiras um jogo tranquilo. É sempre um jogo complicado, é sempre um jogo difícil, duas equipas de grande dimensão no Brasil. O Atlético Mineiro, na segunda parte, principalmente nos últimos 20 minutos, reagiu, tentou crescer na partida, tentou correr atrás do prejuízo, teve uma oportunidade flagrante do Paulinho que falhou, não me recordo de mais nenhuma. Foi simplesmente este, mais o Palmeiras, no conjunto das duas mãos, foi a melhor equipa e mereceu estar nas quartos finais da Copa Libertadores. No próximo jogo, o Palmeiras vai defrontar a Libertade de Colômbia. O Abel Ferreira mostrou a sua satisfação, disse que o Palmeiras foi superior no conjunto das duas mãos e está com todo o mérito. Nas quartos finais, se perguntaram se é o principal candidato a ganhar a Copa Libertadores esta época. Disse que é passo a passo, teve um jogo a seguir com um adversário difícil, que ganhou o desportivo de El Val e isso mostra todo o seu potencial. Mas Abel Ferreira mostrou confiante e também aceitou com naturalidade uma certa inclinação neste momento, nesta competição, que era estar focado na Copa Libertadores. Não tem estado muito focado no Brasileirão e que, neste momento, o maior objetivo da equipa do Palmeiras é ganhar a Copa Libertadores. Vamos terminar o vídeo falando da Taça Cândido Oliveira, que o Benfica ganhou o Fala Porto por duas bolas a zero e venceu o primeiro troféu da época com golos do Di Maria e Moussa na segunda parte, garantir uma vitória do Benfica, que acabou por ser justa, mas não tão simples como parece. Vamos por partes. Vamos começar por falar na primeira parte, em que o Fala Porto entrou muito forte, pressionante, dominar por completo a equipa do Benfica. Os jogadores do Benfica não sabiam o que fazer aparente a pressão alta da equipa do Sérgio Conceição. Teve três oportunidades claras de poder inaugurar o marcador. O Fala Porto falhou na eficácia e não conseguiu ganhar a vantagem e a surpresa no jogo que o Sérgio Conceição sim desejava. O Benfica reagiu nos últimos minutos da segunda parte, mas pode-se dizer que o Benfica não fez um remate à baliza do Diogo Costa nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, Roger Smith fez algumas modificações e, com a ajuda de algumas falhas da equipa do Fogo Porto, inaugurou o marcador por Di Maria depois da recuperação de uma bola do meio-campo do Benfica. Passados dois minutos, Múcia adiantou o Benfica no marcador, fez o segundo gol. Depois de alguma confusão entre o Marcano e o Pepe na zona defensiva do Fogo Porto, o avançado do Benfica apareceu na cara de Diogo Costa e não teve grandes dificuldades para aumentar a vantagem. O Benfica ganhou mais tranquilidade, ganhou mais dimensão, já se viu o Benfica igual à época anterior. Acabou por manter o equilíbrio dos seus jogadores e garantir uma vitória justa. O Fogo Porto queixou-se de um golo marcado na segunda parte, um golo que pareceu na primeira imagem limpo, mas depois de ter analisado pelo VAR, viu-se que o jogador do Fogo Porto dominou a bola com a mão. O Sérgio Conceição revolteou-se contra a arbitragem, foi expulso mais uma vez, não quis abandonar o retângulo do jogo, o jogo teve parado praticamente cinco minutos para que o Arto fosse ter com o Sérgio e exigir a sua saída. O Arto foi muito coerente, muito equilibrado, porque o normal é suspender o jogo e dar o jogo por terminado. Quando um elemento não quer sair do campo, o Sérgio Conceição não pode ter esse tipo de comportamento. Há que ter fair play, há que reconhecer que o Fogo Porto na primeira parte foi mais forte, teve mais oportunidades para ganhar o jogo, não conseguiu finalizar, depois o Benfica foi mais feliz, jogou melhor na segunda parte, marcou dois golos, mereçou a vitória e há que ter fair play independente se joga com o Benfica, com o Sporting, com o Beramar ou com o Famalicão. A situação do Sérgio Conceição será analisada e possivelmente vai a recorrer mais um castigo e já que relembrámos, o Sérgio Conceição estava suspenso, ele tinha sido castigado por um mês da suspensão, mas o Fogo Porto recorreu para ele poder estar no banco e agora as coisas normalmente vão ficar mais sérias para o Sérgio Conceição. O Benfica 2 foi do Bogo Porto 0, este foi o resultado final na taça Cândido Oliveira. Fico com as declarações do Roger Smith. É um trópio, então este trópio continua para sempre, então é o que eu chamo de Porto players antes do jogo. Então, eu acho que quando você olha para o Rio de Janeiro, você sempre fala sobre o trópio, e o Super Cup é apenas o Super Cup, então não é o mais importante trópio. Então, eu sou muito orgulho de meus jogadores, porque não é fácil de jogar contra Porto com essa qualidade, com essa intensidade, e se você é capaz, então, no começo da temporada, para jogar esse tipo de intensivo jogo e, no final, ganhar é um signo muito bom. Então, nós estamos felizes com o ganho. Depois de um Super Cup, você não é o favorito da Liga, porque nós temos que jogar 34 jogos, então 34 jogos estão no próximo, e o primeiro, já no domingo, é muito difícil, bom pessoal, por hoje é tudo. Antes de terminar, lembra-se mais uma vez, ajudem a crescer o canal do Nilton, participem na continuidade do trabalho na plataforma do YouTube, é muito simples, é só clicar no botão vermelho ao lado, subscrever o canal, e deixe o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E aí